Bom então, fala aí pessoal, tudo bem tranquilo com vocês? Estamos de volta com mais vídeos aqui no canal do Kingdom Hearts 2, finalmente né? E aquela coisa do padrinho aqui no canal, antes de mais nada, pedi para o pessoal se inscrever e botar aqui no box, como sempre. Fica com vontade de deixar o joinha para as notificações para receber, ativar a sineta né? O sininho aí para receber as notificações de vídeos e lives que eu for passando aí, beleza pessoal? Então, vamos embora aqui gente, parou, vamos direto aqui para a cidade do Crepúsculo, lá ver o que está acontecendo aqui, pô. Eu não sei como vai ser curto aqui, que se for curto a gente emenda com o Daryal lá para finalizar o vídeo, então, dependendo das circunstâncias. Ah, não falava, pô. Alguém, por favor, nos ajuda! Parece que nós temos problemas. Parando para pensar aqui, a gente pode, se for curto né, eu não sei se vai ser curto, mas, vou aproveitar esse início aqui, então, e vamos nos atualizar, ou mais uma vez. Garante que restará um de HP depois de receber danos de um combo, é isso aqui, essa habilidade que eu queria no Sora, né? Garante que restará um de HP depois de receber um dano massivo. Garante que receberá um de HP depois de receber danos de um combo. Como assim, cara? Segunda chance que eu saiba, mais uma vez. Segunda chance que eu saiba já... Já, quem é para isso aqui, né? Tá. Ah, personalização? Ah, magneto. Emite o poder que suga a energia. Use através do clã de magias. Tá, esse aqui a gente pode usar a magia, não precisa estar... Botando tecla aí de rapidez, não. Aqui, eu pensei que ia dar uma atualizada no diário. Ahn... Vive. Aí, é para o pessoal que quiser pausar, né? Tá, e o episódio que eu finalmente vou atualizar. Nossa. Atualizar aqui. Tá, esse aqui é só da cidade de perpúsculo. Nossa senhora, que é para a cabeça. Tá, tem muitas coisas para a gente pegar ainda. As opções. Sei lá. Ah, o Demix. A gente não... Falou muito, né? Ele finalmente foi revelado aqui. Tá, nossa. Tem muita coisa aqui. Relatório de Ansem. Pera, é que eu tenho que passar assim, né? Aí, vamos passar assim. Eu acho que eu podia ter usado a... A... Ter ali um R1, né? Mas beleza, aí. Tá, o outro já estava visto, então... Outro. Tinky Little. Temos mais além do Tinky, hein? Tem um Demix. Ah, tá. Ué? Ah, tá porque a gente já tinha visto, né? Castelo da Fera. Pô, eu não tinha visto desse Castelo da Fera, então... Tá aí, ó. Nossa, é muita coisa pra ver nesse Jornalzinho, cara. Ah, duas vezes tem a Fera aqui. Pera lá. É, eu acho que eu devia ter... Eu tinha que ter feito isso de lugar pra lugar que a gente visitou, né, cara? Que... Nossa, cara. Olha quanta coisa. Tchau, Jornalzinho. O Brasil do Olimpo... Tipo, cada um que a gente visitou tem uma coisa nova, pô. Passa aí, né? Pro pessoal que quiser ler, né, cara? A tradução dos livros aí. Conferi. Auron. Olha os bichinhos lá da copa. Ah, aqui ele aparece com coisinha, pô. Com a guitarra dele aqui. Tá, vamos lá. Ah, aqui não tem novo? Ah, a gente já tinha visto, então, esse aqui. Ainda bem. Mais ou menos. Esse aqui não, né? Esse aqui é o bosque com senhaca. Corujão? Quem lembra desse Corujão, pô? Atlântica. É, esse aqui a gente vai ter que finalizar depois, né? Ariel. Ah. 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 Quantos faltam ainda com a célula da Disney? Vamos lá. Esse aqui é o tio que eu sabia. E o teco é esse. Nossa. Ah, o Sarang. Frente e branco, pô. Bapho? Interrogação? Como assim tem dois baphos? Não, eu não entendi. Parabela. Claracluck. Ei, Mickey. Ei, Mickey. Por que que tem dois, pô? Ó, bapho lá. Malébola. Falta dois aqui. Fora, fora. Ah, é com gol rindo. Beleza. Vai ter os dois, cada um então. Jack esqueleto. Nossa, nossa. Que coisa do Jack. O Jack de Natalino. Sully. Doutor Frankenstein. Zero. Prefeito. Tranca. Choque. E rapa. Papai Noel. Banheira. Ha, ha. Renas. Bicho papão. Manébola, eu de novo. Tá, último portfólio, ó. Tá. Oi, Jack. Will Turner. Elisabeth Swan. Capitão Barbarosa. Pirata. Ah, seu espirado aqui, pô. Bafo. Queria ser, não deu isso. Uf, vamos pra esse aqui agora. Vamos pro girante. Quanto bicho. Pera, é o seguinte que eu tinha visto. Aqui. Vamos. 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 Ah, o carrinho chato, cara. Tanta trapeireira. Zela. Ah, o lixo lá da castela. Tô ligado com aquele ali. Seu alguns... Aqui deve ser base só, né? Iluminador. Cacereira. Ah. Tesouros. Ah, o baú. Vamos ver. Pô, pegamos todos, tá. Port Royal, falta um, então. Quebra a cabeça. Bom, tá. Despertar. Ah, a gente já tem todas as peças aqui, pô. Tá, isso vai aqui, provavelmente... Não, invertido. Aí. Ah, ganhou um aumento de AP. Obrigado por jogar. Aqui. Falta um nesse. Nossa, é que eu tenho que... Girar ainda? Tem um Roxas aqui? Dá um montar, né? Tá. Isso aqui é assim, né? Aí, isso aqui a gente... Pera, tava certo aqui. Aqui. Assim. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. E aqui, aqui. Não. Aqui, aqui. Aí, tá. Só falta esse aqui, então. Deixa eu ver ele montado já, né? Tá. Aqui. Tá, acho que é mais fácil a gente pegar aqui, né? Tá, é assim isso aqui. E essa aqui deve ser embaixo. Tá, é isso aqui é assim, tá? Não. Tá, acho que é assim, sim, ok? Tá, é isso aqui. Aqui. Tá, essa aqui é junta aqui, pelo menos. Assim. Essa aqui é aqui. É aqui. Como que encaixa isso aqui nisso aqui, eu não sei. É aqui. Tá, então... É assim? Tá, essa é aqui. Tá, tá estranho isso. Bom, mas deixa aí. Falta a peça, então deixa assim. Se a gente quiser as últimas. Aqui, não teve quase nada. Nossa senhora, esse aqui. Nossa, esses dois últimos aqui, cara. Não quero nem ver. Mapas. Tá, os mapas aí pegamos tudo. Mini jogos. Não quero nem saber. Também não. Tá, completamos o livro? Nossa, cara. Será que tem coisa aqui ainda? Ah, história geral, né? Tá. Beleza. Ué! Tá, agora foi. Eu vou ter que descer, né? Sobe, e aí a gente desce aí. Pra quem quiser parar aí pra ver, né? Pera, tinha coisa em alto. Ah, uma coisinha pra nós. Me lembrar essas cenas que aconteceram. Isso é hora. Vamos lá. Beleza. Beleza. Uf. Abo. Tá. 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 É, história aqui Sobe Descemos Ah, isso aqui tá Isso aqui a gente vai ver que tinha Fizendo uma checada, né? Falta só o final aqui, então Opa, outro álbum Beleza História A gente deu a história Beleza, não terminou muito Porque a gente não terminou lá ainda, Tamina Aqui Beleza Falvo O mundo preto e branco, rio sem fim É legal a gente que é montado aqui no livro, sabe? Beleza Bafo Correi Bafo e Bafo passado Todos a bordo Tá Pirata lá Que deve ser bastante coisa, né? Salvo Amigos leais Corpo Beleza 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 A última Uh, quanta coisa aqui Tá Tá Vamos logo Um bom Halloween Papai Papai cruel Corretor no papão Papai Jack Acabou o jornal Beleza, vamos lá Acho que deu uns 15 minutos aí Vou ter que ir pro pátio, né? Eu estou envelhecido Eu adorei uma mãozinha Vou quebrar isso aqui Dois de dinheiro Bom, eu ia dar uma explorada aqui Mas como disse que eu já peguei todos os lados desse lugar, né? Sem explorar essa branaça Cara, é pra cá? Será que a gente tem que ir? Falou pátio, né? Não lembro se fica pátio 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 Vá! 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 Vamos lá! Vá! 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 Ah! Vá! Oh, sim, sim! O que é isso? Muito bom! Deu uma própria espada aí, pô! Toa, 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 toa! Tô! 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 Impressivo. Quem tá aí? Ah, não! Oh! By the way, have you seen a man named Axel? I expect he's here somewhere. Like I care. You see, Axel's no longer acting in our best interest. Is he with the organization too? Yes. You're having a fight? Not a very organized organization. Don't let your guard down. Axel will stop at nothing to turn you into a heartless. Gee, thanks for looking out for us, mister. But I'm sure we can take care of ourselves just fine. Glad to hear it. Axel aside, it would break our hearts to hear something happen to you. Right there. Hearts? You don't have any hearts. True, we don't have hearts. But we remember what it was like. That's what makes us special. What do you mean? We know very well how to injure a heart. Zora, you just keep on fighting those heartless. Let's jump in after him. You too. I'm not sure, but maybe he'll lead us to the organization's world. Don't be reckless. Do you want to end up like Riku? What? Uh-huh. Hey! Wait! What did he mean, end up like Riku? Hey! How about you get out of my town now? You've caused enough trouble. Riku. How about your way? Come on, guys! Hold it! Let's jump to mine! This goes to the strongest guy in Twilight Town. Thanks, but... We don't really need it. Oh! Zora! Um... Pence, right? Do you know a girl named Kairi? Kairi? I sure do! Then you better come to the station. I can't believe it... Or a man named Kairi? Yes! I can't believe it! That's why I'm... I can't believe it. I can't believe it. I can't believe it. I can't believe it. tá ligado chateado eu não gostei disso podem ficar com esse troféu por hora mas eu vou tomá-lo de volta o cara é o bichão aí mesmo tá temos que ir lá para estação então eu não tenho que explorar nada aqui né porque já pegamos tudo antes ou só um simbólico a estação então o peguei querido não não nós só vai passar direto aqui esse cara aqui não vambora o que é que aconteceu sequestrar ela já bora que cara que sente pô bora que cara que sente pô eu só sabia que você estaria aqui haha eu te digo kairi você tem muita sangue que saia direto na escuridão assim errada eu me 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 Não! Você acha que era Axel? Desculpa. Ei, não é culpa sua. Vamos, desculpa. Como eu posso dizer mesmo. Eu tenho que ajudar a Cairi. Isso foi perto. Olha! E a outra azul. Tava na bolsa. Ruxus. Ruxus. É a verdade disso. Não tinha fichadão assim. Não tinha fichadão. 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 Não tem fichadão. Então eu tenho que ir. Vem de volta, promessa Um sentimento único quando está só O comando turbo transforma você em uma forma limite Nice, a forma limite É a do passado, é a do 1 Pô, a gente vai jogar com flora do 1 E o melhor De tudo é que a gente não precisa ter os aliados vivos Dá pra usar só essa ai Ou ia voltar Hmm E aí E aí E aí E aí E aí E aí O rei, o Riku, e agora eu perdi o Caíro também. Hum, não seja louco. O Donald é certo, você sabe. Você é a chave que conecta tudo. Então é tudo minha culpa. Eu não quero dizer isso, apenas faça o que vem naturalmente para você e nós estamos certos de encontrar eles. Você disse isso. Obrigado, galera. Oh, não! Eu não sei o que está acontecendo. Você está certo, Chipper. Eu pergunto o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo. O que está acontecendo lá, a gente vai lá na Ariel. Não, quer que temos tempo de vídeo ainda, eu acho? Deixa eu ver aqui. É, temos tempo ainda de vídeo. Está de boa ainda. Vamos finalizar aqui e aí a gente pula para o próximo vídeo lá então. Claro, se for curto aqui... Que isso? Não, não. Não, não. Não queremos revisitar músicas não. Deixa eu ver. Eu tinha que falar que é com o Sebastian, né? Espera aí. Ariel? Bom... Um sóra ou esquece mais nada. Cadê o Sebasti? É contigo, né? Cara, eu não posso entrar em um guarda? Tô, vamo lá Parte do seu mundo? Ariel... Nós gostaríamos de vir conosco, Ariel! Nós temos algo para te mostrar! Ah... Oh! É uma estatua bastante legal, hein? Parece que é algum tipo de príncipe! Por isso que o tritão vai chegar aqui e vai estourar a estátua, né? Adquira cinco excelentes ou mais... E aí 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 Se inscreva no canal. Caralho, eu tô dizendo que agora é mais difícil ainda, pô! Acabou? O que é isso? O que é isso? O que é isso? para tudo que maravilhoso que você encontra no oceano será o meu melhor trabalho para a real parar de pensar no mundo humano é sim bem creio que possivelmente digo definitivamente pô tá de sacanagem pô com licença mas eu preciso ensaiar você entende isso é terrível temos que fazer alguma coisa ela não pode entrar num musical assim a gente que eu canto a parte dela mas de jeito nenhum o que porque não ei é o sebasti papel pô embaixo da água pô nunca dará certo eu compus uma canção perfeita para o musical mas acho que ela será complicada demais para vocês a para não pode ser tão difícil a cara do sarampo para a participação do musical você precisa de um medidores que eu não sei o que está pegando aqui cara só me diz que não é o sef eu acho ainda né porque senão quebra não é um leve tão baixo assim eu lembrava que estava para ele um leve cinquenta a primeira vez uaaxi eu encontro o arco pô pois é iiii eu encontro o arco pô pois é eu encontro o arco pô eu acho que eles estão no Merlin o arco pô eu encontro o torário e eu mentalmente o seu leitinho né tal pô Sim! Me falam diferente? Eu vou pegar ela Você sabe o que? Não é nada Eu não quero você envolvido Você quer dizer que você não quer me lá quando você vai de novo? Eu só... Escute, mesmo se eu for longe, eu vou voltar Você quer dizer isso? Sim Olha? Você não parece tão claro Bem... Ok, eu entendo Vamos, as coisas fechadas Não importa o quão longe você está Uma vez que você encontre sua luz Eu tenho certeza que vai te levar aqui novamente Certo? Eu acho Então eu vou ficar aqui E eu vou chorar para você Ok, Cloud? Ok Eu pergunto se ele vai estar bem Ele vai estar bem Eu tenho certeza que tem alguma luz em ele em algum lugar Você está certo Beleza Beleza Cara, eu não imaginava que seria agora o Severod aqui, cara Eu só quero leve cinquenta mais ou menos que a gente encontrava ele Tudo aqui Eu quero... Para, para, pô Eu quero... Para, para, pô Eu quero... Eu vou pegar essa forma aqui Não, bem que eu não consigo... Calma Eu estou indo nessa forma aqui Eu acho que eu consigo voltar ali e pegar com a forma mesmo Não precisa estar normal, pô E, ó Só assim, ó Pronto 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 Nem preciso pôr mais burro Ai Ai, mano, também Nossa, ainda bem que o Floral de me curar, pô Ainda bem que o Floral de me curar, pô Não posso usar mais enquanto eu estou nessa forma que eu vou quebrar Não posso usar mais enquanto eu estou nessa forma que eu vou quebrar Tá, deixa eu falar com os outros aqui, né E aí, camarada, vocês chegaram na hora certa Temos boas notícias para vocês Então se apressem e vão procurar o Linho Que tipo de notícias? Nós encontramos um computador que o Ansem costumava usar Puxa vida Isso... Ele deve poder nos fornecer todo tipo de informação sobre os circulações e a organização Será que também tem algo sobre o Reino da Estrutão? Parece que o Riku e a Kairi são lá E o Rei Vão ver por si mesmos Não vai machucar Que que quer dizer com isso? Nada, apenas vão à sala do computador pela... Poteiro? Pocacelo? Tomem cuidado Hã? Que que é essa animação? Que que é? Nós somos os monitores dos 5 corações Assim nós os colocamos Somos os responsáveis de atacá-las Só a sorte Você pode chegar na sala do computador pela fronteira, né? Tomem cuidado Tomem cuidado Tomem grande energiedade Tomem com Merlin aqui Tem havido mesmo um monte de problemas ultimamente Vejam só essa máquina estranha no meu quarto Ela arruina toda a atmosfera Máquina É o computador lá do... Não sei... Essa máquina é usada para pesquisar imagens Ah! Ah! Tá, eu... Só vou dar uma checada aqui Se tem alguma coisa nova no curso Eu não lembro se eu peguei Uma página nova Ah! Pelo menos não Tá, não pegamos Então... Então é isso pessoal Eu vou finalizar o vídeo por aqui Porque senão ele vai ficar gigantescente Eu vou prosseguir, né? Porque eu tô achando que... Eu achava que era ser a área do Sephoret Agora mas acho que não É agora, acho que é depois mesmo Ainda bem É Muito atrás Mas... O que vai ser... Pelo que ele falou ali Vai ser... A partir do tronco, se eu não me engano Nossa, eu não tenho sentido Tipo, o pai prometido aqui, pô Que é outro nome Cadê? Guardiando aí Promessas Cara, esse aquele vídeo Eu acho muito legal Tá, é na bravura Pode manter essa aí? Tá Ahn... O que eu tenho que ver aqui? Habilidades Fora Ah, eu aprendi um pulo maior Alto invocação Alto sábio Alto bravura Tá, pode tirar Mais combos Aumento os combos de mais um Quando estiver no chão Não quero Fortalecer chamas Aumenta os danos causados por ataques baseados em fogo Não estou usando chamas, então Não vou botar também Mas é uma boa opção Para quem estiver usando Limite Ah! Tá Ataca com combos múltiplos Acerta triângulo para... Lâmina sônica Ou tchap 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 Do Pop Cloud na arte arcana Que é muito bom também Ataca com o poder combo Aterta triângulo para aumentar 80 MP 60 Não se achar a espada sobre o inimigo com o botão triângulo Essa aqui pra mim é uma das melhores né? Não sei se ela tem roubada aqui com o botão Agnanok Depois de um combo Com o triângulo Zanzetsu-ken Zanzetsu-ken Unidade de... Peraí Golpe de espada Corpo de espada Acerta vários inimigos com ataque de aura Período de furão Gira a espada com transes de negras vertical Contra Zanzetsu Depois de defender Ataca para... Fazer um contra-ataque Golpe finalizador É... 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 Beleza... Recuperando o quadrado... No bolinha quando a gente vai dar dano Aumenta os danos de golpes de finalização De chão De acordo com o número de golpes com combo Aumenta os danos de frio com reação Tá... É os de chão Então a gente bate com o som Então... Para farmar Limite Desencadeia golpes de finalização Depende de combos Aumenta a quantidade de experiência Ou... Mais experiência Então a gente apara com proteção de folha Utiliza a cura Utilizando cura Em você mesmo Continuar mesmo Quando sofrer um ataque Ah tá... Mira mágica Mira em um alvo Autamente quando é lançado chance Libasca, travada Ou magneto Atração Atrai Tá... Sorte grande Fortalecer item Curia MP super acelerada Grande... Tá... Forma adicional Aumenta a aturação de cada forma turma Uh... Produção... Tá... Com a forma limite Parece que a gente sabe, né? Tá... Calma... Ah não! Estou fora Bravura Uh... Tá... Dá para upar até o 5 Pô... Bravura Só porque a gente liberou limite, né? Então a gente ganha mais o medidor, né? Para upar a medida de outros Forma nível 2 Tá... Precisamos abrir... Essa aqui é o nível 3 Para a gente abrir o quadradinho Limite... Tá... Experiência 0? Ah tá, tá... Porque a gente não usou ela ainda, né? Beleza... Diário... Tá... Isso... Check, check, check... Isso aí... A gente checa a gente... Checou no comentão... É isso, pessoal... Vou finalizando o vídeo por aqui... Muito obrigado aí para quem me acompanhou... Se não for mais um canal... Se inscreve até o próximo vídeo... Fica à vontade... Deixar um rio aí... Para o próximo comentário... Ativar o sininho... Para receber as notificações... De lives e vídeos que eu vou estar vendo... E... Nos vemos no próximo vídeo, então, pessoal... Fuuuui... Até mais...